O Sharingan é, sem sombra de dúvidas, um dojutsu extremamente poderoso e igualmente apelão, mas até mesmo ele possui as suas limitações. É mesmo, é? Você sabe me dizer quais são elas? Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Fala aí, Supremos! Tudo bem? O Sharingan é um poderoso dojutsu exclusivo do clã Uchiha, que quando despertado, permite que seu usuário aumente consideravelmente as suas habilidades de percepção, sendo capaz, por exemplo, de enxergar o fluxo de chakra do seu adversário e também de copiar praticamente qualquer técnica, observando-a apenas uma vez. No entanto, mesmo que essa habilidade permita que seu usuário possa copiar uma verdadeira cacetada de técnicas, Vídeo Kakashi, que copiou mais de mil jutsus com o seu Sharingan, ela também possui as suas limitações. Mas antes de te contar que limitações são essas, eu quero te pedir para deixar o teu like no vídeo e te inscrever aqui no canal, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a relevância do nosso Supremo da Massa aqui no YouTube. Beleza, galera? Posso contar com você? Você me dá essa moral? Muito obrigado de coração! Então agora que você já é um inscrito, que você já é meu brother, agora eu já posso te contar que limitações são essas. Bom, meu Supremo, a principal delas são justamente as Kekê Genkais, habilidades especiais passadas geneticamente dentro de um mesmo clã. Dessa forma, mesmo que um usuário do Sharingan observe uma habilidade classificada como Kekê Genkais sendo executada, ele não será capaz de reproduzi-la, afinal de contas ele não possui a mesma linhagem genética que o outro indivíduo. Um bom exemplo disso, e talvez o mais clássico de todo o Naruto, é justamente a técnica de manipulação de ossos, a habilidade especial e exclusiva do Kekaguya, e que permitia ao seu portador manipular livremente as suas estruturas ósseas, como mostrado por Kimimaro. Mas além das Kekê Genkais, o Sharingan também possui outras duas limitações, não sendo capaz de copiar todo tipo de Taijutsu, afinal de contas, alguns deles necessitam de habilidades físicas extremas, e as invocações, é claro, porque para fazer uma invocação, primeiro é preciso ter um contrato com o animal que se deseja invocar. Me fala uma coisa aqui, deu até vontade de assistir Naruto de novo, né? Mas e aí, meu Supremo, já conhecia essas limitações do Sharingan? Lembrou de alguma outra que não está aqui no vídeo? Me conta nos comentários, e antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para receber todas as novidades sobre o universo de Naruto e o mundo do entretenimento. Aproveita! E segue a gente lá no Instagram, o arroba Supremo Canal, para receber todos os memes e informações sobre as suas séries, filmes, games e animes favoritos. Beleza? Então, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço demais pela sua companhia. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!